Oh Glorioso Santa Rita Se tiver a vibrar, ao gigante do pé da serra, num só coro a cantar, eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer, Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, vencer, vencer Santa Rita, Santa Rita, estarei sempre com você Oh Glorioso Santa Rita És o orgulho de minha terra Boca da mata soberba, minha cidade das serras, vibrátil, ousado e amoroso, no campo mostra a sua raça Desde 1974, sempre será, conquistador de taça, eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer, Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, vencer, vencer Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, vencer, vencer Santa Rita, Santa Rita, estarei sempre com você